A África. A África é um lugar de muitos predadores, sendo grandes leões até pequenos mamíferos, ou répteis, em diversas espécies aquáticas ou terrestres. A África é uma caixinha de surpresa, onde nem todos os predadores se dão bem. Alguns acham que aqui é um lugar onde grandes predadores sempre se dão bem, mas não é assim. Neste vídeo, vamos ver um ataque da hipopótamo contra o leão. O hipopótamo é um animal muito territorialista, do pavio curto, e quem se atrever a entrar em seu habitat está correndo um grande risco. Ele é dotado por quatro grandes predadores em sua boca, com uma mordida de 1.825 livros por polegadas quadradas. Tome muito cuidado ao entrar no território do hipopótamo.